Agora, nosso deputado federal, Paulo Zaratini, deputado do Partido dos Trabalhadores. Bom dia, companheiros, bom dia, companheiras. Queria aqui, em primeiro lugar, Renata, saudar as mulheres, em particular as mulheres da São Remo, que são as principais lutadoras aqui dessa ocupação, que estão aqui todo dia batalhando, lutando para ter sua moradia, para ter o seu local de instalação definitiva. Minha gente, quero também parabenizar aos sindicatos, às centrais sindicais, que resolveram fazer essa demonstração de solidariedade, cumprimentar os partidos de oposição aqui, o PT, o PSOL, o PCdoB, que têm participado também dessa luta. E dizer a vocês, nós estamos unindo o povo, precisamos unir o povo, porque nós temos uma grande batalha pela frente. A primeira delas é a gente fazer com que esse auxílio emergencial chegue a 600 reais. Não é possível dizer para uma família que vai receber 250 reais ou 150 para poder se alimentar. Está todo mundo aí, vendo o desemprego, mais de 15 milhões de desempregados, mais 15 milhões que estão fazendo um bico aqui, outro ali, que não dá nem um salário mínimo. Nós precisamos do auxílio de 600 reais. A segunda coisa, nós precisamos de vacina. A gente está vendo, hoje acabou de dar no rádio, o pessoal foi tomar a segunda dose, lá na Vila Sônia, chegou lá e não tinha vacina. Por quê? Porque esse João Dória, esse Bruno Covas, não estão organizando as coisas direito. E esse Bolsonaro não quis comprar vacina. Você sabe que eu vi um cálculo, que eles fizeram a segunda reforma da Previdência. A primeira reforma da Previdência foi em 2019, para cortar a aposentadoria do povo. Agora, 400 mil pessoas morreram. Isso dá 40 bilhões de reais a menos na despesa da Previdência. Sabia? Então, qual é o problema do Paulo Guedes? Deixa o povo morrer, nós vamos economizar na Previdência, não vamos pagar a aposentadoria. Pobre, ele fala que não tem vez. Exatamente. Vamos tirar esse João Dória e vamos ganhar a seleção de lua livre agora. Obrigado, gente. Bora, Bolsonaro! Valeu, Zora!